Uma informação bastante importante, que com a redução significativa do número de novos casos de Covid-19 em Batatais, a Secretaria Municipal de Saúde estará, a partir desta segunda-feira, dia 4 de abril, desativando o Ambulatório Covid, localizado aqui na Avenida 9 de Julho, 119. Em nota, a secretária Bruna Tonetti agradeceu ao Claretiano Centro Universitário, que cedeu as instalações desse prédio, na 9 de julho, para atender a população durante os últimos meses. A partir, então, do dia 4 de abril, os pacientes suspeitos e confirmados da doença serão atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, na UPA. E os funcionários aqui do Ambulatório serão direcionados para novos postos de atendimento. O gráfico atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados semanais até o dia 25 de março deste ano, demonstra a redução da contaminação pela Covid-19 em Batatais. Nas últimas quatro semanas, os números estão se mantendo baixos, caindo de 159 para 81 casos. Apesar dessa redução significativa, a Vigilância Epidemiológica segue solicitando que a população fique atenta para as convocações da campanha de vacinação e que mantenha os cuidados de higiene. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio Claritiana FM.